A ambição é muita, venho com o objetivo de procurar títulos, de ajudar esta equipa a atingir os objetivos do clube, sabendo que é um grande clube com os seus adeptos e com as suas próprias exigências e a sua própria responsabilidade, por isso é um desafio muito grande e um grande passo na minha carreira também. Eu tive a experiência de estar do lado contrário e a grande diferença é realmente na paixão com que eles vivem em cada jogo, especialmente em casa e nota-se, nota-se muito, não digo o fanatismo, mas o amor que eles têm por este clube e certamente que agora deste lado vou também sentir isso, como qualquer jogador também. O meu objetivo sempre vai ser dar o meu melhor dentro do campo, em prol deste clube, para atingir as suas metas e também ajudar os meus colegas. Venho com vontade de aprender, de dar o meu melhor, dar o meu melhor pelo clube, pelo treinador e também ser mais um para ajudar a que este clube chegue o mais alto possível e que no final consiga atingir as competições europeias também. Eu acho que essa pergunta o treinador vai responder melhor do que eu, mas pelas transferências que o clube tem feito e pelos jogadores que têm vindo, acho que está a ser formada uma boa equipe e acho que esta equipa com a qualidade que vai ter vai certamente conseguir atingir esses objetivos. Eu digo que podem esperar de mim, um jogador que vai dar sempre tudo dentro do campo, às vezes as coisas poderão não estar a correr bem, mas podem ter a certeza que eu estou a dar sempre o meu melhor e que no final possamos todos ser felizes, que acho que é o mais importante.